Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver o melhor Naquela mesa ele contava a história que hoje na memória eu guarde e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã Que nos seus olhos era tanto brilho que eu mais de que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto, uma mesa, um canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Se inscreve no canal, deixa o seu like, Deus abençoe a todos